Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo um novo ponto, um ponto que eu estou apaixonada, achei ele um luxo, muito lindo mesmo, só que ele é um pouquinho demorado, então no vídeo de hoje eu vou mostrar só o ponto, só como se faz o ponto, mas o resto todo, o processo todo de como desfiar, de como cortar o tecido, tudo certinho, fazer o cantinho mitrado, eu vou deixar outro vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo, para quem quiser ver como se faz todo o processo, daí é só acessar esse link ali, hoje então no vídeo, nesse vídeo de hoje então, é só o ponto, tá certo? Vamos lá então? Ok, vamos para as especificações então, primeiro, eu estou usando o linho, tá? A linha que eu estou usando é normal também, linha de costura normal, ó, eu acho que quanto mais fininha, mais bonito fica o trabalho no caso desse ponto aqui. Segundo, eu estou fazendo com desfiado de um centímetro aqui, um centímetro bem certinho, e eu juntei aqui os palitinhos, os pauzinhos aqui, ó, de seis em seis fiozinhos, tá? Então, só para começar, essa é a primeira especificação. Então, vamos lá para o ponto. O que que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a linha dupla, ó, para a gente poder fazer um nozinho invisível aqui, estou fazendo também do lado do avesso, ó, dá para ver aqui que é o lado do avesso, ó, porque no outro lado o ponto fica bem bonito, ó, bem certinho. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho do outro lado, ó, ele fica mais bonito do que do lado do avesso, então a gente faz sempre do lado do avesso. Começando aqui pelo nozinho, ó, o que que a gente vai fazer agora? Ó, faz o nozinho invisível para não aparecer linha nenhuma, nó nenhum, ficar um trabalho bem feito, né? E o que que a gente vai fazer? O ponto é, essencialmente, só preencher de dois em dois aqui, mas entre um e outro a gente vai ter que fazer essa ligação. Então, o primeiro, os primeiros dois aqui, ó, ó, meio, passou por baixo do outro, ó, vem pelo meio, passa por baixo do outro pra fora. Então, o ponto é essencialmente isso aqui, ó, sempre apertando aqui, ó, pra ficar um ponto bem bonito, bem firmezinho, ó, por baixo, agulha sempre pelo meio e por cima, ó, e puxe. A gente vai fazer isso em todo esse caninho, por isso que ele é um ponto demorado, porque a gente tem que ir preenchendo, ó. O primeiro aqui a gente só preenche, no segundo é que a gente tem que fazer algo diferente. Vamos só preencher, sempre dá a puxadinha aqui, apertadinha, ó, pra ficar um ponto bem firmezinho e bem bonito. Bem acabadinho, né, ó, porque se a gente não puxar ele vai ficando frouxinho, fica feio, não fica legal, não. Então, tem que ir puxando. Faz isso até o fim. Eu achei muito bonito, ele fica um desenho simples, mas eu acho que muito chique. Achei um luxo mesmo esse ponto, muito bonito. Eu tentei fazer com uma linha mais grossa pra ir mais rápido, mas não ficou muito bonito, não. Eu acho que quanto mais fininha, mais bonito ele fica. Ó, chegando no finzinho aqui, ó, a gente faz bem fechadinho o buraquinho aqui. Pra não ficar sobrando nenhum, um cantinho aqui, a gente faz bem fechadinho. Mais fechadinho ali, ó, ainda tá sobrando um buraquinho. Fazer mais uma vezinha. Agora, terminei, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, por baixo e pego o nozinho do ponto do lado, ó. Ó, peguei o nozinho, pra não ficar linha nenhuma aparecendo nem por baixo nem por cima, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, por baixo, só que vai pro outro lado, ó. Vai nessa direção, no caso, eu tô falando, né? Ó, vai fechando, fechando. E quando der um espacinho, tá vendo aqui, ó, o tantinho? Quando der um tantinho assim, a gente tem... Dá pra contar também, quem gosta bem certinho pode ir contando, mas quem quer fazer de olho também, eu acho que funciona. Que a gente vai olhando do lado e vai vendo o tamanhinho que tá. Mas quem gosta de... Quem é mais perfeccionista pode ir contando. Bom, agora aqui, ó, deu um tantinho, que eu acho que já tá bom. Ó, eu vou pegar... Vou pegar esse aqui do lado, ó, bem no meinho. Vou puxar, ó, bem puxadinho. Mais uma vez, pra ele ficar bem firmezinho, senão ele fica escapando. Ó, apertei. Agora, é só continuar o ponto, ó. Vai até o fim. Puxadinha, pra ficar bonito. E a gente vai fazer ele até o fim novamente. E a gente vai fazer ele até o fim. Bom, cheguei aqui no final do meu segundo, ó. O que que a gente faz? Vai por baixo aqui do fiozinho, ó. Vai lá pro segundo. Tudo por dentro aqui dos nozinhos. E a gente começa novamente. Só que o que que acontece aqui agora? Um, a gente fez desse lado aqui. Agora, o outro, a gente vai fazer mais aqui pra baixo. Então, é legal a gente começar pelo lado que tá a linha. No caso aqui, a linha tá desse lado. Se eu comecei aqui, ó, agora aqui, é fazer a partezinha baixinha. Tô querendo dizer sempre pro lado que tá a linha. Porque daí a gente faz o pedacinho pequenininho aqui, ó. Porque depois, pra ficar fazendo esse buraquinho aqui, no caso, se eu fizesse daqui pra cima. E fizesse esse encaixe aqui, ele fica bem pequenininho. Então, é sempre legal fazer o encaixezinho do lado que tá a linha. Ó. Então, a linha tá pra esse lado. A gente vai fazer o encaixe agora aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos encaixar agora aqui desse lado. Vem bem no meinho do outro, ó. Com a ponta da agulha por baixo. E a gente vai, ó, puxar uma. Puxa duas, ó. E continua o ponto até o fim. Bom, terminei aqui o segundo, ó. Então, a gente vai, coloca a ponta da agulha, volta nesse buraquinho aqui, ó. E pega no nozinho aqui, ó. Esse é o jeito de passar pro outro ponto. Agora, a gente começa de novo, ó. A preencher ele. Só que agora, a gente vai, como a linha tá desse lado, a gente vai, ó, fazer o encaixe aqui, desse lado. Pra ficar tipo um zigue-zague de encaixe aqui, né? Encaixou do outro lado, agora a gente encaixa aqui. Sempre um em cima, o outro embaixo. Um em cima e o outro embaixo. Ele é um ponto simples, mas dá bastante trabalho, porque esse preenchimento que a gente faz aqui, ele demora um pouquinho mais. Outra coisa que eu não falei no começo, e que é bem importante pra esse ponto, é fazer ele no bastidor, porque ele tem que ficar esticadinho. Como a gente tira do bastidor, ele vai ficar depois. Sabe aqueles pontos que ficam meio repuxado, é porque a pessoa faz sem o bastidor. E daí, quando a gente quer passar, quer ajeitar, aí não dá mais, porque daí o ponto já foi preenchido de forma errada, né? Então, esses pontos que são bem preenchidinhos, assim, é necessário fazer no bastidor. Dá pra fazer sem? Dá, mas ele não fica tão bonito como no bastidor. No bastidor, ele fica bem esticadinho, bem certinho. Ó, agora a gente vai até o fim aqui, eu vou mostrar como acabar a linha. Bom, agora que terminou a minha linha, ó, eu fiz até o fim o meu palitinho aqui. Agora, pra terminar a linha, eu não preciso fazer nozinho nada, porque como a linha já tá bem apertadinha aqui, ó, a gente só vem com a agulha, ó, por dentro dos fiozinhos, ó. Nem precisa ir até o fim, porque fica bem apertadinho. E daí, a gente puxa, ó, se quiser fazer mais um pedacinho, pode fazer. O tanto que vocês se sentirem seguras, que a linha não vai voltar. Aqui é bem difícil, porque fica bem apertadinho o ponto. E agora, a gente só corta a linha e é isso. Esse ponto eu achei muito lindo, eu espero... E é o que a gente faz daí até o final, ó, um pra cá, outro pra cá. Faz tipo um zigue-zague do encaixezinho aqui. Eu achei um ponto muito lindo, ele fica muito bem acabado, fica um trabalho muito bonito mesmo, ó. Eu adorei, adorei, adorei esse ponto e eu espero muito que vocês gostem, que ajudem, que façam a diferença. E a gente fica por aqui e até a próxima, tá certo? Bye, bye! Eu vou na próxima mostrar um cantinho novo aqui pra vocês, desse mesmo ponto aqui, só que um cantinho diferente aqui pra vocês, tá bom? Bye, bye! Até a próxima! Tchau!